Olá Brasil, olá YouTube, olá Podcast, sejam muito bem-vindos ao canal Jota Críticas, eu me chamo João Ita Silva e aqui você encontra tudo sobre filmes, séries, desenhos, livros e músicas e hoje a convite da Universal com parceria aqui do Espaço Z aqui na minha cidade eu já pude assistir Halloween Ants, que é o encerramento dessa trilogia aí do David Gordon Green e seguiu a sequência do clássico de 1978, teve o filme lá de 2018, teve o Halloween Kills que a galera não curtiu, que inclusive tem vídeo aqui no canal e também temos aqui Halloween Ants, que vai chegar nessa quinta-feira, 13 de outubro, em todos os cinemas brasileiros é uma sequência muito aguardada pelos fãs de terror, pelos fãs de cinema e pelos fãs de Michael Myers assim como eu. Eu pude assistir antecipadamente e hoje vou aqui conversar com vocês a respeito sobre essa sequência. Será que vale a pena você pagar o ingresso e assistir ao filme ou será que é só mais uma decepção dessa pequena trilogia aí do David Gordon Green? O filme de 2018 é muito bom, mas será que esse filme resolveu algumas coisas e é realmente o encerramento dessa lenda que é Michael Myers. Bom, então para você que não me conhece, eu me chamo João Ilda Silva, por aqui no canal Joga Críticas você vai encontrar tudo relacionado a filmes, séries e cultura pop. Tem muitos quadros muito bons aí, então eu recomendo demais. Então, se você se interessou por esse conteúdo, não se esqueça de deixar o seu like, se inscreva aqui nesse canal para fortalecer aqui a nossa comunidade. A gente tem muitos vídeos interessantíssimos, resumindo a franquia, quadros de listas, Halloween, nesse mês de outubro vai ter muito conteúdo voltado para o terror. Então, é isso aí. Então, se você curtir o conteúdo, já me dá essa força, beleza? Três anos após os eventos de Halloween, Laurie está morando com sua neta Ellison está terminando de escrever o seu livro de memórias. Michael Myers não é visto desde então, desde o seu último ataque. Laurie, depois de permitir que o espectro de Michael determinasse e conduzisse sua realidade por décadas, decidiu se libertar do medo e da raiva e abraçar a vida. Mas quando um jovem, Corey é acusada de enfrentar um menino que estava cuidando, isso desencadeia uma cascata de violência e terror que forçará Laurie a finalmente enfrentar o mal que ela não pode controlar. De uma vez por todas. Bom, o filme aqui é dirigido pelo David Gordon Green. Ele é um diretor que não tem muitos trabalhos conhecidíssimos, a não ser essa trilogia de Halloween. E ele é que se envolveu ultimamente, ele pretende dirigir o remake de O Exorcismo. Temos aqui uma sequência de um filme muito medíocre, que é o Halloween Kills, que é um filme muito violento, muito brutal, então a crítica e o público ficaram muito divididos. O filme é dirigido pelo David Gordon Green e é escrito pelo Danny McBride, Paul Brett Logan e Chris Bernie, baseado nessa franquia de longa data que foram introduzidas em 1978, dirigido pelo grande John Carpenter e também pela Deborah Hill. Temos aqui uma sequência muito interessante que segue o padrão de Hollywood de fechamento de franquias. Me lembrou muito, por exemplo, o fechamento de 007. Não lembrou, eu só quero colocar aqui para a gente entrar em consenso. Bom, temos aqui uma história muito fascinante, porque quase que utiliza o Michael Myers como uma sombra, como uma possessão que atacionou a cidade de Haddonfield. A Jamie Kurtz está incrível como a Laurie Strode, essa personagem que já morreu nessa franquia. Ela volta, apesar que essa trilogia não necessariamente pegou as sequências de 1982 a 1999, ou no início dos anos 2000. Eu gostei muito da direção do David Gordon Green, é uma direção muito interessante e também a edição do Tim Averson. Ele consegue trabalhar muito bem com cortes e, assim, aparece uma cena, dá um corte e ele meio que junta ali um estilo muito interessantíssimo, sabe? E a montagem, ela ajuda muito a contar essa premissa, a contar essa história. O Connie Curling, esse sobrenome, eu já ouvi esse sobrenome em algum lugar. E sim, Curling é um sobrenome de um diretor que dirigiu lá o primeiro filme de sexta-feira 13. Eu achei meio duvidoso, né? Temos aqui problemas, muitos problemas, vocês, assim, vão perceber isso. Essa sequência, ela, ao mesmo ponto que ela tem elementos muito bonitos, muito esteticamente muito bonitos, tem duas ou três mortes aqui muito macabras, muito perturbadoras e muito bem feitas. É isso, sabe? O filme, ele chega... tem um momento que ele é muito bom. Até o segundo ato, eu acreditava que, olha, temos aqui... Vamos ter aqui uma sequência legal. Só que a direção, ela pega em alguns sentidos e há também o texto. É um pouco melhor que o Halloween Kills, mas também ele não consegue elaborar ideias novas, ideias muito centradas e é isso. A lição, né? A personagem aqui... Eu esqueci o nome da atriz, mas a personagem, a lição, a neta da Laurie Strode. A atriz é incrível. Eu acho a atriz incrível, mas aqui essa coisa dela decemida, enfrentar o mal, enfrentar a coisa... O roteiro explora aqui... Atualmente, ele utiliza muito o da... O estereótipo americano que ficou... Que tá ficando muito popularizado aí nessas comédias e filmes de romance e tal, nesses filmes mais dramáticos. Pega muito nisso, sabe? É um filme de terror que muitos hoje chamam como horror de shopping center. Por quê? Sustos baratos, uma coisa meio que pra entreter, o grande público, pra entreter, aquele público que não se interessa do que vai acontecer, do que pode ter aqui. Mas os fãs, acredito que vão... É... Vão ficar... Porque tem decisões aqui muito... Não necessariamente muito burras, mas tem decisões aqui do roteiro que não vão convencer muita gente. Fotografia é muito boa, a direção de... O som, né? A ambientação, o som, a direção de som, né? O design de produção é muito bom. É só isso que você quer entregar? E meio que Halloween Ends tem uma coisa muito interessante, só que ela não aproveita. Tem personagens carismáticos, tem personagens muito bons, tem uma trama que poderia render algo muito surpreendente, tem elementos muito primordiais para se contar uma boa história, mas é só isso que eles oferecem. Eles não oferecem mais, né? Eles tentam tratar o Michael Myers mais como uma possessão. Eu até achei que ele estava assistindo um filme de invocação do mal, porque, gente, pelo amor de Deus, eu não acredito, perderam a oportunidade de fechar com chave de ouro. Bom, e isso... Isso traz ali algumas coisas que não combinam muito com a trama, que não combinam do que vai se instituir, né? Então, Halloween Ends não é um filme horrível, não é o pior filme do ano. Eu acredito que ele é até um pouco surpreendente. Eu gostei muito do filme. Tenho que ser sincero aqui, porque isso aqui é uma análise, uma crítica, então a gente tem que... Dá pra fazer algo muito melhor, dá pra fazer... Eu acho que o problema é os roteiristas, sabe? Tem momentos aqui que eles colocam muitas coisas, muitas especialidades, sabe? Muitas... Ah, não, vamos contar a história sim, vamos botar alguns maneirismos, vamos botar alguns elementos aqui, e a galera vai gostar. E, de fato, não gosta, porque isso só deixa a trama vazia que vocês querem oferecer. Então, eu acho que pra um filme, pra um último filme de uma grande franquia, o filme é ok, sabe? É uma sessão prazerosa. Eu recomendo muito quando for lançado na quinta-feira. Quem gosta de Halloween, quem gosta de terror, slasher, eu acredito que grande parte do público vai gostar, fica aquela, sabe? Ideias muito boas. E aí? O que você quer me provar? Bom, então, assim, finalizando, eu acho que Halloween Ends é um filme que tem uma proposta muito boa. Ela acerta até nessa proposta, porém, ela só acerta. Ela, de fato, não sabe pra onde vai, não sabe do que quer contar, não sabe por que o personagem do Ray tá ali, porque ele é utilizado no primeiro e no segundo ato, depois ele é jogado, e é isso, sabe? Então, eu fecho aqui. É Halloween Ends, o terror termina com a nota 6.8. Então, é isso aí, pessoal. Esses são os meus comentários de hoje. Se você, por acaso, tem interesse, a princípio é um filme bacana, não é a melhor coisa do mundo, também não é a pior coisa do mundo, como eu ouvi falar aí com alguns colegas meus, mas opinião é opinião, e é isso aí. Se você se interesse por esse canal, eu te peço para que você se inscreva, porque aqui a gente fala sobre cinema, cultura pop e muitos conteúdos divertidíssimos e muitos conteúdos muito bons. Então, eu te convido para que você se inscreva. Deixe seu gostei, porque isso ajuda a plataforma aqui a entender que você gosta do conteúdo e vai mandar para mais pessoas e mais pessoas possam ter acesso a esse conteúdo, beleza? Então, é isso aí. Muito obrigado. Até a próxima. Até o próximo Jota Críticos. Valeu. E até a próxima. Transcrição e Legendas por Querida Criança 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 e Legend Obrigado.